Fala nação! Tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante e que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o crescimento do nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos para o vídeo? Deu certo. Não é a primeira vez que o Tite faz isso, né? Lembrem que ele já... Deu certo, professor? Eu não sei se deu certo. Quatro minutos deu, né, professor? Mas assim... Viu, professor? Isso aí está parecendo o seguinte... Ontem teve só... Aquele seu sistema deu certo e falou o seguinte, por quatro minutos deu, e os outros oitenta e seis? Não, aí o jogo não teve, eu vou analisar os quatro que aconteceram. Isso, é isso. Para essas eliminatórias dessa vez, né? Sem o pessoal da Premier League e tal, não é a primeira vez que ele aposta numa base consolidada, num mínimo entendimento entre alguns jogadores. Me chama a atenção que nesse time aí o Everton Ribeiro estava escalado no lugar que ele devia estar, que é o lugar onde ele joga lá no Flamengo pela direita. E não centralizado como ele jogou contra o Chile, até fez um gol, mas acho que o rendimento dele é muito melhor ali onde ele está escalado no nosso campinho e onde a gente imagina o Tite tenha pedido para ele jogar. Mas aí, seis minutos de jogo não dá muito para a gente avaliar, né? E como não dá também para avaliar a opção dele na defesa forçada pela suspensão do Barquinhos. São dúvidas que jamais sanaremos, a não ser que esse jogo seja remarcado logo aí, coisa que eu duvido. É verdade. É o correto para se fazer nesse momento? É olhar? Ô Prato, você é aquela coisa, não vamos inventar, né? O que eu tenho aqui? Eu tenho ali uma base do Flamengo aqui para jogar comigo. Esses caras dão muito certo e tal, não sei o quê. É o que eu tenho nesse momento. Eu tenho eliminatórias. Vou fazer o feijão com arroz, que é um feijão com arroz, que no Flamengo não é um feijão com arroz, né? O Flamengo é um prato assim, requintadíssimo, né? Aí na seleção ele olha e fala assim, vou repetir esse prato aqui e é isso que... Acerta o Tite ao fazer isso? Eu faria isso. Não acerta. E o professor foi muito feliz porque a equipe do segundo tempo em Santiago, primeiro tempo do Brasil contra o Chile, foi muito complicado, né? E o jogo foi muito difícil na quinta-feira. Ontem, o que, obviamente, em quatro ou cinco minutos deu para tentar, pelo menos, observar, foi que inicialmente era o Gerson como meia central, como falou bem o professor Celso Unzelte, o Everton Ribeiro mais pela direita, o Paquetá pela esquerda e Neymar e Gabriel à frente. E o Casemiro atrás desses três meio-campistas, né? Everton, Gerson e Paquetá. É uma medida acertada, William, e muito do que ele viu da equipe quinta-feira contra o Chile. Ele viu um primeiro tempo que ele não quer, obviamente, que o Brasil repita nos outros jogos que foi contra o Chile, e viu um segundo tempo que a equipe melhorou. Era difícil ficar pior do que foi o primeiro tempo que o plano dele não deu certo em Santiago. E eles podem ter apostado no fato dos jogadores se conhecerem também, mas a medida me parece acertada, né? Para pouco tempo de treinamento, para jogos em cima um do outro, uma rodada tripla como teríamos agora, como deveremos ter em outubro, acho que o Chile está certo. Ele está tentando repetir aí, ou está tentando colocar alguns jogadores que se conhecem para ter uma base mais sólida para o Brasil garantir rapidamente uma vaga à próxima Copa do Mundo. Sim, sim. Mas isso é uma ideia válida, Abel? Imagino eu, o Pratos falou aí, né? Tem mais uma trinca de desafios aí, tem mais uma data FIFA. Talvez dá para fazer na próxima data FIFA também, porque eu não sei como é que vai ficar essa questão das restrições, né, Abel? Talvez na próxima data FIFA a gente deve ter essas restrições ainda. E eu acho que é um caminho aí que não tem muito erro. E acho, inclusive, Abel, que o Tite, até para se defender de críticas, ele fazendo isso por um acaso, um jogo der errado ou der, ele pode falar, gente, mas aí, tentei fazer ali com o que tem de melhor, com jogadores que se conhecem, nas posições que eles atuam mesmo, sem inventar muito, e é o que eu tenho aqui, né? Eu acho que o Tite não tem que ser criticado. A gente não sabe se daria certo ou não. O Brasil podia jogar muito, podia jogar mal, podia vencer ou perder ontem. A gente não sabe porque o jogo não aconteceu. Mas, independentemente de resultado, eu acho que não dá para criticar. Porque até na pergunta, quando apareceu ali, Tite Flamengou, parece o Flamengou, parece um verbo meio pejorativo, né? Mas não, se ele Flamengar ou se ele Flamengou, eu acho que ele foi bem. Primeiro porque o Flamengo é o grande time, ou um dos grandes times dos últimos anos no futebol brasileiro e sul-americano. Acho que é o grande time. Dois brasileiros, uma Libertadores, jogando um grande futebol. Quem chega perto ali em termos de títulos é o Palmeiras, que ganhou uma Libertadores e uma Copa do Brasil. E são jogadores que estão em evidência. Ah, o Everton Ribeiro não está jogando tão bem no Flamengo. Mas é um cara da confiança do Tite. Eu acho que ele vem até se apresentando melhor na seleção do que no próprio Flamengo, mas não quer dizer que ele desaprendeu. Ele pode até estar vivendo uma má fase ali no clube. O Gabigol, todo mundo pedindo há quanto tempo? Eu mesmo pedindo para o Gabigol ter mais oportunidades. Acho que ele merece e tem que ser testado na seleção brasileira. Porque se ele repetir com a camisa da seleção que ele faz no Flamengo, ele vai ter a vaga dele, provavelmente como titular, talvez como titular. E o Gerson, todo mundo pedindo o Gerson há quanto tempo? Então, acho que ele não fez nada demais. Se ele Flamengou, ele Flamengou com razão. E não é a primeira vez, se isso acontecer, se o Flamengo virar base, ou tiver ali muitos jogadores na seleção brasileira, não é a primeira vez que isso acontece. Já aconteceu lá nos anos 60, com o Santos e Botafogo. O São Paulo, nos anos 90, já cedeu muitos jogadores à seleção brasileira. Inclusive, a seleção que foi campeã do mundo em 94. Tinha a Raí, tinha a Leonardo. Tinha o Miller, que acabou não sendo titular, mas estava lá, né? Se eu não estou enganado, estava o Miller também, né? Então, não é nada demais os Flamengos ceder vários jogadores à seleção brasileira e eles serem testados até num momento como esse. Flamengou? Tinha que Flamengar mesmo. Vai ter jogo contra a seleção peruana na próxima quinta-feira. Coloca de novo aí a escalação de ontem, né? Eu gostei da Flamengada. Eu gostei. Sou favorável. Mostra aí, mostra aí de novo. Mostra aí de novo. Olha lá. O Everton, o Danilo, o Lucas Veríssimo... Ah, vou te passar a bola, garoto. É pra já. Vamos lá. Danilo, o Lucas Veríssimo, o Éder Militão, o Alexandre, o Gerson e o Casemiro, o Everton Ribeiro, o Lucas Paquetá, o Neymar e o Gabigol. Eu gosto dessa seleção. Eu gosto, eu gosto. Qual é a dúvida? Jogo contra o Peru, quinta-feira, hein? É, não, a dúvida que eu tenho é a seguinte. O jogo contra a Argentina foi suspenso, correto? Foi um jogo que não existiu. É, o Marquinhos segue suspenso contra o Peru? Ou esses quatro minutos que começou o jogo, que começaram a partida e depois esses quatro minutos que o jogo foi interrompido, muda alguma coisa pra quinta-feira? Suspensão do Marquinhos que seria ontem. Ela fica pra quinta-feira, hein? É, tem que cumprir no tempo. Perguntinha maldita, essa, hein? Seis minutos, acho que tá pra quinta-feira. Não é a pergunta mais fácil, não? Ô, perguntinha danada, essa, hein? Professor, sabe a resposta, professor? É, a Renata Ruel pode até ajudar a gente nisso, mas eu tenho... Será que dá tempo da Renata Ruel? O cara tá suspenso pro próximo jogo, independentemente da rodada. Porque veja que essas rodadas, nem são as rodadas que deveriam ser. O número das rodadas não tá batendo, né? Mas é claro, é o tipo de coisa que a gente precisa ver direitinho ali no regulamento. E às vezes, lendo o próprio regulamento, dá dupla interpretação. O regulamento é até omisso, né? Mas eu acho que pesa o seguinte fato, ele tem que cumprir uma partida. Seis minutos não são uma partida. Não são uma partida, tem razão. Então, estamos um pouco no achismo, né? Eu tô mandando mensagem aqui pra Renata Ruel, hein? Tô mandando pra ela aqui. Isso aí tem umas controvérsias, viu? Eu conto nas estatísticas de Corinthians e Santos, um jogo em que o alambrado da Vila Belmiro caiu com seis minutos. E depois o jogo foi reiniciado do zero. E isso, meus queridos amigos. Se você gostou deste vídeo, deixa o like, comenta, se inscreve e ativa as notificações. E nos vemos no próximo vídeo. E nos vemos no próximo vídeo.